Música Desde que foi instituído por lei, o dia 21 de março é especial em Santa Catarina. A data é alusiva ao dia estadual da síndrome de Down. Há sete anos, a Assembleia Legislativa promove um seminário estadual e uma jornada de atualização sobre o assunto. Este ano, uma das palestrantes é a médica Daniele Oshitomi, que trabalha com foco na investigação da saúde de pessoas que têm síndrome de Down. Ela afirma que com um estudo minucioso do paciente, é possível descobrir que dificuldades ou atrasos no aprendizado não decorrem da própria síndrome e podem estar ligados a outras questões. Uma criança que não escuta direito ou uma criança que não enxerga direito, como que ela vai aprender se ela não está recebendo o estímulo adequado? Uma criança que não dorme à noite, ela não está com a capacidade de concentração adequada. Então, tudo o que antes se dizia é da síndrome de Down, hoje eu digo, não é. Muita coisa não é. A vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reiner, esteve presente no seminário. Ela tem um filho de 18 anos com síndrome de Down e falou da importância de um evento como esse. Esses eventos são fundamentais para que a gente consiga mostrar para a sociedade, conscientizar a sociedade, que as crianças, as pessoas com síndrome de Down, conseguem ter uma vida plena, uma vida independente e feliz. Aliás, esse é o grande projeto de toda mãe que tem um filho com síndrome de Down. E a gente não mede esforços para que eles consigam buscar tecnologia, buscar terapias, enfim, buscar tudo o que for necessário para esse pleno desenvolvimento. Deputados estaduais também estiveram no seminário. O evento foi promovido por iniciativa do deputado José Milton Schaeffer, do PP, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Escola do Legislativo. Fazemos esses seminários, na verdade, no Estado todo, mas hoje esse aqui é extremamente importante, que traz pessoas do Estado inteiro para discutir esse assunto, que é, eu faço parte da comissão também, mas é um assunto de extrema importância, extrema relevância e especialmente no sentido de promover a inclusão. O amor não conta cromossomos. A síndrome de Down são as crianças, são os adultos, um jeitinho especial de ser, aquele jeito único, ímpar e totalmente especial. Então, isso, a gente tem um carinho grande e terá sempre o nosso apoio. Eu acho extremamente interessante, com o graçamento das pessoas, a troca de experiências no manuseio, técnicos bem mais treinados e alertados para uma situação ou outra que possa ocorrer aqui durante o evento. Então, é a Assembleia, é o Poder Legislativo colocando o seu braço, o seu coração à disposição da comunidade catarinense. O deputado José Milton Schaeffer é autor de duas leis relacionadas ao tema. Por iniciativa dele, foi criado o Dia Estadual e também a lei que obriga hospitais públicos e privados a informarem as instituições quando for registrado o nascimento de uma criança com síndrome de Down. O parlamentar afirmou que eventos como esse são importantes por mostrarem que pessoas com a síndrome têm uma vida normal, como qualquer outro, e podem viver de forma independente. Isso está mudando a partir das informações, do conhecimento. Há muitos anos atrás, as pessoas com Down ficavam guardadas dentro de casa, não interagiam com a sociedade e limitavam muito. A experiência mostra que uma criança com Down tem que ser estimulada desde os primeiros dias de vida. A família tem que ser preparada. Por isso, a sociedade organizada, ao proporcionar isso, nós vamos ter pessoas com Down adultas vivendo independentemente.